Aqui vai começar a nossa viagem. Nossa viagem a Bremen, Alemanha, Rio de Janeiro, Brasil. Aqui dia 25 de novembro, 89, a 9 horas da manhã. Mais ou menos 5 grados para a minha preparação já começou. O meu caminete está aí e vai ficar naquina da manhã. As urso ainda todo dormindo, está frio fora, aqui no porto, e agora, que vai chegar aqui, nosso barco? Foi a temporada, porque estava tudo congelado, a gente é muito cooperativo aí, o Bernardo também faz para mim as preparações, para a última comida, que antes vai embarcar. Este é o Sr. Fugler, este é o Sr. Wittemeyer, estes dois fazem tudo, organização para viajar. Ela sempre chegou, você procura mais dois. Este é um coisa de alemãs, um puto de grano, este. Agora cheia de cabeças inteligentes, vamos ver quem faz isso. Mestre vai carga treta, todo mundo nervoso, e todo mundo já fica mais inteligente. Um sub我就ensei, um聖 Esta família é de casio, é de despedido exclusivo. Este é o repos que ele fez na pregação da escaleta. Agora vai com Deus. No momento aqui, um silencio, ninguém fala mais um negócio. E aí, o responsável, ele respondeu para a carga. Um dia atrás, ele respondeu para os primeiros oficiais. Esse é o primeiro, assistente capital. Aqui é o lugar de policiais, dentro do barco. Então, vamos subindo. Estou chegando. Estou chegando. Estou chegando. So... Si, vamos lá. Agora, estou結構 aqui. Aqui, vamos lá. E aí E aí E aí Maravilha 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 Mas a esquerda A esquerda A esquerda E aí E aí E aí E aí E aí E aí Está frio, não é? Alta mar contemporânea com velocidades de vento número 8 e a 12,5